A menina aí falando que tem dificuldade de colocar o zíper né, muitas vezes, observa aqui ó, zíper da calça social, né, muitas vezes você não precisa tirar o zíper, tá vendo essa parte aqui, é a parte do press-ponto né, Vem que eu não vou mexer nesse press-ponto aqui ó, você vem cá, tem a linha de contorno aqui, você não mexe nenhuma delas, você vem cá, corta essa parte do zíper, tira ele só aqui em cima aqui ó, Olha lá ó, você coloca o zíper aqui né, e essa parte aqui ó, depois que eu fazer ela manual, você pode fazer ela à mão aqui ó, tá, só essa parte, porque você tem, cortou lá, você não mexe no press-ponto, Porque a menina mandando os vídeos e ela tenta fazer e mostra lá que faz essa parte toda torta depois, você pode fazer desse jeito aqui ó, que ela pode ter muita dificuldade, é uns três vídeos que ela me manda lá e ela não dá conta de jeito nenhum, aí você faz desse jeito aqui ó, Você pega, e do outro lado você costura da máquina, mas aqui você pode, muitas vezes, fazer ele manualmente mesmo, tá vendo, você já tem um ponto lá, marcado onde que tava o zíper, Sem mexer na costura, sem mexer na costura, É que tem pessoas mesmo, quando eu comecei a pregar muito tempo atrás, eu sentia dificuldade, Ela fala, não, eu vou parar de costurar, eu vou parar, mas que mal começou, ele tá querendo... Muitas vezes, você tá fazendo na máquina, tenta buscar a solução, não tem problema nenhum você fazer desse lado aqui ó, você não mexer naquela costura né, ela tenta fazer lá e fica tudo torto, aí o cliente voltou lá e quer que ela apagasse a cara, faz assim ó, próximo você... Só desvincula em cima aqui, um pouquinho aqui... Mais uns pontos bem menorzinho, que eu vou lá em cima e volto né... E aí... 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 Amém. Não tem problema nenhum. Vou fazer assim ó. Vem cá. Desce o zíper. Cuidado depois se não subir ele se... Olha para a câmera com ângulo maior. Pode fazer aqui a mão. Ou puxar aqui um pouquinho. Passar a costurinha rente aqui ó. Cuidado para você não subir o zíper. Então você perde ele. Olha lá. Está vendo? Não mexeu na linha original. Que estava de jeito nenhum. Está vendo? 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 Então tirei só em cima ali. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Para pegar a primeira paleta de baixo. Ou já posso Chegar aqui E fixar que não tem problema Eu passar em cima do pião Que ele vai por baixo Já fixo ele aqui E fixo ele aqui Bem, isso é bem mais fácil. Muitas vezes não importa de virar, ela peça do avesso, que muitas vezes fica mais fácil. Às vezes a pessoa tenta costurar ela de um lado e não vira ela do avesso. Às vezes ela acessa uma chave melhor para desenvolver. Já viu que não vai ficar enrugando nem nada. Olha só. 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 Então, um bom remate aqui. E ela dizia nela lá que desmanchou 12 vezes. Daí fica estressado mesmo. E o crente chegou, dizia nela que ficou torto. Talvez procura um caminho mais fácil. O ângulo de gravação é muito curto. Mas olha lá pra você ver, sabe? Depois que você passar, limpa todo o terreno depois. Depois que você nem desmancha nenhum cavalo lá embaixo. Não mexe na estrutura aqui. Fica certinho e sem. Quando você passar, joga uma aguinha, passa e coloca a réguinha de madeira. Você pode fazer a mão. Puxa um pouquinho pra cá. Não sobe o zíper de marco, senão você perde ele lá e ainda se fecha aí em cima. Você pode fazer a mão ou pode passar aqui na beirinha da costura. E aí E aí E aí E aí É aqui Coloca aqui, aqui ó Uma parte que você Dá um trivete aqui só pra Camarada, tem camarada que gosta de descer a calça E ir forte no zíper E aí Trivete que sobe só pra E aí Você faz a limpeza da peça, tira toda a ponta de linha E aqui embaixo E fixa de novo aqui, ó Daquele final do zíper ali Aquele final do zíper ali Tá vendo lá Não mexeu na estrutura nenhuma da peça Foi um caminho mais fácil Depois você só Pimba aqui Joga uma aguinha, passa certinho Coloca a réguinha E fica lisinho É isso aí Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau